Oi família, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos te ensinar a fazer simplesmente a melhor e mais fácil batata com queijo que você já provou. Então corre aqui para aprender a fazer essa delícia. Na panela eu botei um quilo de batatas assim, inteiras e com casca. Lava elas muito bem, tá bom? Agora a gente vai botar água até cobrir e deixar essas batatas cozinharem até ficarem macias, mas não deixa cozinhar demais porque eu quero elas inteiras. Cozinhou, agora a gente vai fazer assim, vai cortar ela em duas vezes, cortar ela cruzado, tá vendo? Mas não vai até o final. Corta ela até quase chegar no final, vira, corta de novo e abre um pouquinho com as mãos. Coloquei todas aqui na minha assadeira e vou temperar com um pouquinho de sal. O sal é a gosto, bastante azeite para ficar delicioso e também alecrim. Vamos levar essa delícia aqui no forno a 180 graus até que eles fiquem bem douradinhos. Aqui 20 minutinhos com o gril ligado foi o suficiente. Enquanto isso, na panela eu já vou fazer o meu molho. Botei duas caixinhas de creme de leite, 200g de queijo mussarela bem raladinho e 50g de queijo parmesão. Se você achar que o sal não é suficiente do queijo parmesão, você pode adicionar mais um pouquinho, tá bom? Agora sim, ó, em fogo baixo, a gente vai deixar esses queijos derreterem por completo. Derreteu, tá pronto. Vamos aqui dar uma olhadinha em como ficou a nossa batata. Já tá douradinha, lindona. Agora é só espalhar esse queijo de delícia aqui por cima. Tá vendo? É quantidade suficiente para esse 1kg aqui de batata ficar bem recheado. Completei todos eles. Agora, para dar aquela finalização, vamos colocar aquela salsinha por cima. Mas os temperos, gente, é a gosto. Você pode usar o que você tiver e o que você mais gostar aí na sua casa. Fala sério, um arrozinho branco, uma saladinha e essa batata aqui do lado, nossa, fica delicioso. Então, ó, corre aí, faz e volta para contar para gente o que que você achou, tá bom? Certeza que a família toda vai amar. Um beijo, família. Não se esqueça nunca, hein? A gente sonha, mas é Deus quem realiza. Tchau! Até amanhã com uma receitinha nova e fácil para vocês.